Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Mulher que ameaçou Gustavo Lima antes de show foi presa. This is a modal window. This is a modal window. This modal can be closed by pressing the escape key or activate the close button. Uma mulher que ameaçou Gustavo Lima antes de show foi presa em Palmas, Tocantins. Karine, conhecida como Banguela, é uma traficante da região e aparece em vídeos segurando arma e fazendo ameaças ao cantor. O artista não se manifestou sobre o caso, mas o show ocorreu normalmente com a segurança redobrada. Durante evento, uma quadrilha foi presa e 60 celulares furtados foram recuperados. Nas últimas semanas, outros artistas também receberam ameaças como Diogo Nogueira, Paolo Oliveira e João Gomes.